Vamos falar agora do Papai Noel dos Correios 2023. Começa nesta terça-feira, hoje, em todo o Brasil, o Papai Noel dos Correios 2023. A tradicional ação de Natal dos Correios é uma das maiores do país e beneficia centenas de milhares de crianças. A criança que tiver o interesse em escrever uma cartinha e o bom velhinho que quiser adotar um pedido fisicamente, deve entrar no site da campanha e verificar as datas nas agências escolhidas. Bem, pelo site também já é possível cadastrar ou adotar uma cartinha virtualmente, sem precisar se deslocar até uma agência dos Correios. Há 34 anos, esta campanha, a campanha Papai Noel dos Correios, ela recebe e disponibiliza cartinhas escritas por crianças da sociedade e também de instituições de ensino matriculadas até o quinto ano do ensino fundamental para a adoção de quem quiser presentear alguma das crianças.